Domingo foi o dia que diversos casais apaixonados disseram sim para o amor e para uma vida inteira juntos. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. É o que diz o protocolo, hein? Uma grande cerimônia marcou mais uma edição do Casamento Comunitário. Vamos ver como foi? O dia estava perfeito. Um cenário especial. Casamento na beira do lago. Eram casais de vários cantos do DF. Esta foi a segunda edição do Casamento Comunitário desse ano. Um dia especial para 91 casais numa cerimônia coletiva. Teve bolo, bem casado, docinhos, banda. Tudo do jeitinho que as noivas queriam. A festa foi organizada pela Secretaria de Justiça e Cidadania aqui do DF. Hoje nós decidimos dobrar o número de casais para aproveitar esse cenário tão bonito, essa estrutura que o governo do Distrito Federal monta especialmente para o grande sim, para o dia do sim mais importante da vida desses casais. E a gente pensa que só mulher que gosta de casar, mas tem um monte de noivo emocionado. Nos últimos três anos, são mais de 500 noivas e noivos que o Senac, junto com seus alunos e instrutores, prepara toda a parte de maquiagem, cabelo, ajuste e vestuário, para que essas pessoas realizem um sonho de fazer um casamento coletivo, o sonho da vida dessas pessoas. E o Senac está participando desse momento. Que coisa linda, né? É uma coisa importante aí que a secretária falou, que tem muitos homens querendo casar sim. Eu ando conversando, porque eu falo com todo mundo no meio da rua, e os homens dizem assim, Neila, está tão difícil arrumar uma mulher para casar, porque as mulheres não querem mais casar, elas querem ser independentes, cuidar da vida. Tem muito homem aí procurando uma mulher boa para casar. É bom você saber disso, tá? Não é só você que está procurando alguém, não. Não é só você que está procurando uma mulher boa para casar.